Olá pessoal, meu nome é Carlos e estou aqui hoje para gravar mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como plantar rosa deserta a partir da semente. O passo a passo, desde qual substrato utilizar, como germinar a semente, depois dela germinada, como fazer a irrigação, colocar no sol ou na sombra, como fazer o passo a passo. Antes eu gostaria de convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Bem, vamos começar o passo a passo pela semente. Aonde comprar semente? Você encontra semente com facilidade na internet. O ideal é você, quando for comprar, ver o comentário das pessoas que já compraram, se ela germina bem, se ela não germina bem, se a pessoa entregou no prazo. Procurar alguém que você veja que tem bastante comentário, dizendo que entregou no prazo, que a semente germina bem, é um bom local para comprar. A mim eu fiz assim, para fazer a compra. Aqui, olha, eu peguei cimento, coloquei num copo com água, pelo menos 4 horas, entre 4 e 8 horas. Aqui eu acrescentei uma pequena colher, daquela de café, de água sanitária. Por que acrescentar água sanitária? Porque às vezes a semente pode vir com algum fungo, alguma bactéria, assim a gente já faz uma desinfecção da semente. Ela fica entre 4 e 8 horas num copo com água, água à temperatura natural, com uma colherzinha de água sanitária. Tem uma que afundou. Isso quer dizer que ela não vai nascer? Não. Às vezes acontece, algumas afundam, mas a maioria fica em cima. Aqui eu já fiz algumas para mostrar a vocês. Aqui, eu plantei essa sementeira, nela eu coloquei 15 sementes. Já germinaram 13, e duas ainda não, mas elas ainda podem germinar. Algumas sementes demoram mais a germinar do que outras. Essas aqui só tem 5 dias de plantada. Já estão saindo, já tem até algumas folhinhas, se vocês puderem observar. Quer dizer, germinam bem rápido. Aqui eu já fiz um copo descartável. Às vezes a pessoa não tem a cimenteira em casa, quer fazer no copo descartável. Também dá certo. Desde que você fure o copo, ele tem que ficar furado. Para alguma água que você for fazendo a irrigação, tem por onde sair. Bem, agora vamos partir para a questão do substrato. Qual substrato utilizar? Aqui para germinar a cimenta. Eu sempre utilizo esse substrato aqui, vou mostrar para você. É o substrato próprio para rosa do deserto, sendo ele bem fino. Ele é muito bom para germinar as sementes. Existem vários fabricantes, você procura um que seja assim, bem fino. Aqui a cimenteira, ela já é toda furada. Aqui agora vamos encher ela com substrato. Vou mostrar aqui para vocês o passo a passo. Se eles enchem, eu gosto sempre de ver algum pedaço maior, vocês podem botar para baixo. Dando aquela compactada. Não encher muito, porque a gente não vai colocar a cimenta e um pouco de substrato por cima. Olha, o ideal é não deixar a cimenteira muito cheia demais. Deixar sempre um pequeno espaço, que a gente vai precisar ainda. Eu vou colocar a cimenta e mostrar para vocês. Aqui não tem muito mistério. Vocês vão pegar aqui, vou pegar aqui do copo d'água. Ela está hidratada. Além de colocar, além de deixar ela na água. Vocês colocam na água sanitária, evita. E alguma bactéria, ela também já vem hidratada. E para a hidratação da cimenta, ela vai nascer com mais facilidade. Aqui não tem segredo. A gente vai só deitando a cimenta. Vai ficar só deitada aqui em cima do solo. Um a um. Vou tirar um pouco de água que eu tenho aqui, para poder pegar as que estão embaixo. Aqui eu vou fazer o meu mesmo procedimento no copo, descartar para vocês verem. Algumas pessoas gostam de colocar o papel filme. Quando eu faço na cimenteira, eu não gosto de colocar o papel filme. Eu preciso sem. Porque em dois, três dias, ela já vai nascer, já vai encontrar com o papel filme. Você vai ter que tirar. Você vai fazer, quer colocar o papel filme, o ideal, um... Uma vasilha um pouco maior, para ser um copo indente descartável. Para que você possa deixar ela um pouco mais baixo. Para quando ela fizer a brotação, ela não encostar no papel filme. Eu vou fazendo esses dois, para vocês verem. Olha, ele fica mais baixo. A gente vai fazer o mesmo procedimento. Só deitar a cimente e passar o papel filme. Coloquei duas últimas cimentas aqui. Geralmente, quando eu vou germinar, eu gosto de deixar ela na água, hidratando. Acrescento essa água sanitária, para desinfectar as cimentes. Dá um bom resultado. Aqui agora, como é que a gente vai fazer? Se eu deixar ela assim, sem cobrir, ela vai germinar? Vai. Só que ela corre o risco de tombar. Quando ela nascer, ela pode ficar caindo, ou para um lado, ou para o outro. A gente colocando um pouco de substrato em cima, vai ajudar a fixar a base da raiz. Ela não vai ficar caindo, um para um lado e para o outro. Aqui é uma pequena camada que a gente coloca. Não é... Eu vou achar que eu falo sei. Você vai pegando o substrato, essa parte mais fina do substrato. E vai só soltando uma pequena camada. Uma camada bem fina. Com a mão mesmo, você vai vendo a parte mais fina do substrato. E vai soltando por cima. Uma pequena camada. Uma camada fina. Aqui agora, como é que a gente vai proceder a irrigação. Nós vamos precisar de um pulverizadorzinho desse limão. Agora, a gente tem que fazer com cuidado, apertando lento no gatilho aqui. Porque senão você vai tirar o substrato de cima e vai descobrir a cimenta. Então, você tem que fazer com bem cuidado. Essa primeira irrigação, você tem que fazer ela um pouco maior para molhar todo o substrato. Deixar bem molhado. Com cuidado para não descobrir a cimenta. Apertando o gatilho lentamente. Porque se você apertar com muita pressão, ele vai descobrir a cimenta. Você vai ter que colocar novo substrato para cobrir a cimenta novamente. E aqui eu vou fazer em todo ele aqui com bem cuidado. Se você colocar o papel filme, uma das vantagens que vai ter é que você vai precisar irrigar menos vezes. Com papel filme, você só vai tirar o papel filme quando você perceber que o substrato está secando para você fazer nova irrigação. Então, não colocando papel filme, como eu faço na cimenteira, você tem que irrigar com mais frequência. Agora eu vou fazer na cimenteira do mesmo jeito. Apertando lento no gatilho. Se você apertar com muita força, a cimenta vai sair do lugar. O substrato pode sair do lugar e descobrir a cimenta. Senão, ela vai ficar protegida aqui. Nos primeiros dois dias aqui, eu gosto de fazer irrigação na cimenteira duas vezes ao dia. Para deixar o substrato sempre úmido. Depois de nascidas, isso é necessário uma vez ao dia. Aqui, olha. Sem querer eu apertei um pouco mais forte, ele já descobriu a cimenta. Então, ele vai ter que cobrir ela novamente. Por isso, tem que ser com bem cuidado. E ser lentamente. Deixar o substrato bem úmido nessa primeira irrigação. Aqui no copinho, se vocês forem utilizar o papel filme, é só passar aqui em cima. E aguardar. Normalmente, com dois dias, três dias, já começam as plantações. Quando for com cinco dias, já é para ela estar assim. É sendo um cimento de boa qualidade, com uma boa taxa de germinação. Lembrando que alguns cimentos podem demorar mais tempo. Até trinta dias podem demorar para ela germinar. Essas duas aqui, podem ainda germinar. Não é porque ela não vai germinar. Pode ainda acontecer, como pode também não germinar. É normal vocês plantarem quarenta, cinquenta cimentos e germinarem só, por exemplo, quarenta e cinco de cinquenta. Trinta e cinco de quarenta. Isso é normal. Agora, qual é o procedimento que a gente vai fazer depois dele germinado aqui? Qual o passo a passo aqui? Irrigação. Uma vez ao dia. Com cuidado. Porque se você utilizar com muita força, Você pode tombar a plantinha, que ela é muito nova. As raízes ainda estão muito rasas. Se você jogar com muita força em cima dela, pode ela tombar. Irrigação lenta, como eu mostrei para vocês. Um a um aqui. A gente vai fazendo a irrigação. Uma vez ao dia. Lembrando que nessa fase aqui da cimenteira, assim que a gente planta cimento, Ela vai ficar sombra em um local que tenha bastante claridade. Depois de germinada, que ela chegar nesse ponto assim, que já está saindo um parzinho de folhas, Você coloca no local para receber só o sol frio da manhã. Até sete horas da manhã, seis e meia, uma hora de sol por dia. Depois que ela já tiver dois pares de folha, você vai colocar para receber duas horas de sol por dia. Quando ela tiver três pares de folha, três horas de sol por dia. E assim por diante, até ela estar no sol pleno. Eu gosto muito de utilizar assim, plantar direto no substrato. Porque ela já vai ficar plantada aqui, a faixa de três meses. Até ela estar num tamanho que eu vejo que é o suficiente para transplantar para um vazio maior. Tem gente que gosta de germinar na areia, mas você vai ter que fazer um primeiro transplante rapidamente. Tem gente que gosta de germinar no papel toalha, vai ter muito trabalho de estar transplantando uma por uma. Se não, o planto varecimento, ela já nasce no local que vai ficar por um bom tempo. E já no substrato próprio para desenvolver bem. Aqui, irrigação, uma vez por dia nessa fase aqui. Já a cimentinha até nascerem, você pode irrigar até duas vezes por dia. Deixar o substrato úmido, vai facilitar a germinação. Depois de três meses, que ela já estiver maiorzinha, a irrigação começa a ser conforme a gente faz normalmente no rosa de deserta adulta. Observe o substrato, o substrato secou, faz irrigação. Está úmido, deixa para outro dia. Aqui a cada dez, quinze dias, quando você for fazer irrigação, você pode pegar um pulverizadorzinho desse de mão, quando for fazer irrigação. Colocar duas colherinhas de café de água sanitária, misturar e pulverizar por cima da planta para prevenir fungos e bactérias. É um ótimo produto para combater fungos e bactérias. Você coloca em pequena quantidade, pulveriza, porque às vezes nessa fase, ela é muito suscetível a fungos e bactérias. Bem, eu acredito que já teria a maior parte das dúvidas. Se vocês ficarem com uma raguandúcia, deixe aí um comentário, sempre que possível, está respondendo. Já aqui atrás, olha, o resultado daquelas mudinhas de jiboia que a gente plantou, olha. Desenvolvendo bem, gostar bem do substrato. Ela não vai encher bem mais, tem aqui por trás, tem alguns que ainda estão começando a crescer. Mas alguns já estão, já bem grandinhos, já. Em poucos dias, vai estar mudando de jiboia de um bom tamanho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Aqui do outro lado também, olha, o tamanho dessa daqui já. Quer dizer, eu fiz uma poda na jiboia que eu já tinha e consegui várias mudas novas. E a outra já está bem bonita também, não deu espaço para eu colocar ela aqui. Prefiri colocar as mudinhas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou terminando por aqui. Até mais!